Nós tivemos aqui a passagem do Grafzer Pelin, que vinha da Alemanha para o Rio de Janeiro. Ele jogou uma coroa de flores sobre a estátua de Augusto Severo, lá na praça, onde leva o seu amor. Mas em 1937, comecei a olhar a Vila do Corro, onde hoje é o quartel, no décimo século. Aí, aquele pessoal já colocando as tábuas, o formato de um álbum, as tábuas brancas. E eu fui com a minha mãe. Lá para as tantas... Vinha aquele pólido imenso, circulando pelo Rio Potengi, em cima da rampa, eles paravam inteiramente. E abriam uma casinhola, uma porta, no seu bojo, e a gente via de Itaídinha, que ficava bem iluminado. Aí, soltavam de paraquedas, a correspondência para a rampa. Então, eu ainda fiquei meio assombrada. Depois de uns minutos, fechavam aquela tampa, davam uma volta muito bonita, e seguiam no rumo do Recife, onde havia porta de atracação. Para eles, nós não tínhamos. O Indemurro passou aqui também. Mas a gente via perfeitamente escrito o nome. Indemurro, em lendas alemães, assim, aquela grafia que eles usavam, era a impressão que nós tínhamos dos dirigíveis de Indemurro. Lembro-me também, um pouco antes dessa época, do outro lado do rio, bem de frente à rampa, havia três tragas velhas, já deterioradas pelo tempo, todas se destruídas na marizia, ancoradas na margem do outro lado do rio. Pois bem, numa noite, um dos aviões afintos da corda, ao levantar a voo para a sua função, foi feliz na elevação e tocou nas dragas velhas e se espatifou, matando os três. E depois nós presenciamos, pela Rio Branco, o cortejo dos três portos no rumo do cemitério do Alecrim, que era então o rumo do cemitério natal. Música 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 Ele procurou alguns municípios que tinha e precisava de comunicação rápida. Dois primeiros casos que ele inaugurou foram os estilos da Cari e Caipó. Primeiramente, ele foi para Cari, em 6 de agosto de 1920. Inaugurou, em seguida, foi inaugurado em Caipó. Foi certo, então ia caer. Pessoal de San Antonio, as pessoas mais grandes, quase todos foram homenageados, pegadores. Eu era criança, quando eu tinha idade, meu papai foi com a mamãe, eu acompanhei e me levaram lá. E lá eu assistia, chegava no avião. Vieram os dois para a Câmara Natal, mandava-se um zero e viram de Fernando Pedrosa para convencer um ganador a participar também desse movimento da Fundação do Euro. Agora, o ganador era o mais aéreo que havia. Porque durante o tempo que ele era o ganador do estado, ele vivia viajando no avião da Lapequeira, aqui dentro do estado, e nem progrediante. Ele vivia roubando com o pessoal. Ele era altamente voltado para viajando, vivendo lá na batida. O entendimento entre os três, não durou nada, nem na hora, nem na hora, nem na hora de cinco. Na matíria do computo da placa financeira, colocou uma novação certa, regalizava as coisas lá no rio. E Fernando Pedrona agilizava aqui a rua, o clube que ele morreu. Então, esse trio plantaram as forças e quando foi no dia 28, 29 até 28, fundaram o clube. Aquele prédio, que hoje é sete altura, era a casa de veraneio do Alberto Maranhão. O Alberto Maranhão era tio de Fernando Pedrosa. E eles conseguiram comprar casa em um terreno. E um pedia, e fizeram a pista ao lado. E fizeram o hangar. O Manuel Vasconcelos esteve na fábrica Blackburn e viu lá um avião chamado Blackburn Bluebird. E ele indicou para o Fernando. Poupa esse avião. E Fernando Pedrosa comprou dois. Então, o Aeroclube do Rio Grande do Norte, isso é muito importante. Foi o primeiro Aeroclube do Brasil. Ater, instrutor, avião, campo de pouso e hangar próprios. Porque o Aeroclube de São Paulo, o Aeroclube do Rio, era o mais antigo. Mas funcionava com escolas contratadas na Itália e na Inglaterra. Os aviões não eram um deles. E os em Santoro não eram um brasileiro. O Aeroclube do Rio Grande do Norte foi o primeiro a ter tudo nessa casa. No dia da inauguração, os aviões chegaram aqui. E na festa aqui na Seroclube do Rio Grande do Norte foi uma фотографia desse evento. E o Pente organizou as turmas. Ele é um tipo baixo, magro, magrinho. É assim, uma cara de... O sufrimento tem uma cara de sufrimento. Agora, é um raiz. É um raiz. O alvo todo jeito. O Pente, viu? O Pente era bem rápido. O Pente era bem rápido. O Brasil, bem rápido. Minutuba era Fernando Pedro, era Aldo Cariel, era Vitali Edgerid, era Eloy Caldas, era um pai de Doria Green, era Pino Saraiva, que era o sol do Hernando Silveira, o Hernando Silveira foi o diretor do Hélio por muito tempo, era Otávio Lamartine, que era meu tio, meu pai e filho do Cláudio, e Edgar Tantas, que era o sobrinho e da mulher do Hélio. Edgar, ele era louco por aversão, a prefeitura de Natal tinha direito de indicar um candidato e de pagar. E Omar perguntou aos dois cunhados, o Mauro Green era cunhado e papai, qual seria o candidato dele, se seria Osório ou se seria Edgar. E eles tiraram a sorte do Bosó, caiu a sorte de ser Edgar. Quando Edgar Tantas decolou, ele já foi logo, fazendo uma súbita em americano, mas ele dizia. Então, ele faz uma curva perigosa e cai. E cai em cima de um pau e falece imediatamente com a água, o corpo traspassado por uma estaca. Foi desse jeito. Foi um trauma imenso, total, uma situação insólita no Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil. E nunca tinha havido um acidente aeronáutico na frente de toda a sociedade. Uma pessoa que era jornalista diária, presente na sociedade. Quando a Revolução arrebentou, o Dijão Petit pegou outro avião que estava, que foi o Dijão Petit. O Dijão Petit pegou outro avião que estava aqui para o sul, levando, inclusive, material de publicidade e propaganda política da Revolução. O Dijão Petit pegou outra pessoa, soltou-se, e se foi o Dijão Petit, sem mais ou menos. Então, ele revelou-se revolucionário com a Revolução Junto. Nós fomos fechando em 1930 até 1940 e 45 anos. Aí é que só se cuidava de tênis, de piscina e, principalmente, social, pós-socialismo. Havia diversas imensas de início.